Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim De longe eu avistava a figura de um menino E foi abrir a porteira, depois vinha me pedindo Ó que o berrante seu moço quer pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a moeira ia baixando Deus jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando Naquele sertão afora, meu berrante ia tocar Essa eu vou pôr no peixe Eu avistei, afiei no meu cavalo, no ranchinho o beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Goiadeiro veio tarde, veja a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração O que é essa? Batacana de Orofim não é da enluga do seu pai Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem O seu ardido tão triste, mas parece uma mensagem Pra aquele rosto trinqueiro desejando me morrer A cozinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu gado estoure, que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, berrante, eu não toco mais A filha dela é aquela que sabe a filha Não, né?